Os espíritos demoníacos não possuem coisas, eles possuem pessoas. Ele queria entrar dentro de você. Eu não põe em português, não tem em português. Vocês tomam uma vergonha na cara e aprendem a ler. Vocês estão precisando. Mas então as coisas foram pior. Também minha filha, olha como você é feia. É normal que a tendência da sua vida seja piorar, não é mesmo? Olha que desgraça. Isso por causa de uma boneca morfética. Ai, que perigo. A boneca amaldiçoada, ela coloca a boneca no lixo do lado da casa dela. Em vez de meter fogo nessa bosta... Mas fogo não adianta, Xandão, lógico que adianta. O que não adianta é o lixo. Caralho, Xandão, não vai dar pra assistir o filme, vou treinar agora. Aí você se fudeu, hein? Olha, que desgraça. Chegou os bravos. Que mané colocar em português o quê, ó? Toma vergonha na cara. Olha o dog. O dog já percebeu que a casa é uma fralda. Os dog sempre são os primeiros a perceber. Tudo bem, suja-se-se. Olha lá. Só a família imbecil que não percebe nada. Aí, ó. Todo mundo mudando. Vamos mudar de casa. Vida nova. Tamo no campo. Floresta. Olha lá. Vamos correr. Vamos brincar. Ai, meu Deus. Como que poderia ter um demônio nesse lugar? O cachorro é mais caçador de demônio que o casal caçador de demônio. Vamos lá, April. A mãe quer nós dentro. Olha lá. A menina já tá debaixo dessa árvore. Essa árvore maquiavélica. Olha lá. Olha o brinquedo que essa desgramada já achou. 7, 8, 9, 10. Olha essa menina. Tão novinha. Tudo tão novinha, tão bobinha. Olha lá. Casa mais bonita por fora e por dentro. Tá só os bagos. Ah, mas tem que arrumar, né? Ah, inglês? Não, coreano. Estamos em decimais. Streamer da Booyah. Poderia mandar seu CPF no lugar de um reto de identidade? Poderia. Agora que eu te banhei, a gente pode conversar e trocar informações, tá bom? Olha lá. Não tem nada de errado com o cachorro, seu santa. É com a casa. Com a casa. Sadie. Sadie. Shana, porque eu sabia que não seria o killer do DF, ele tá fazendo o ritual satânico. Eu já matou cinco pessoas, quatro é da mesma família. É porque ele não deu o azar de trombar com o Shandão da vida, né? Quem que é essa? É a mãe. É a mãe. Essa tá com cara de... Vai se fuder, né? Ai, você vai. Vai dar merdinha, não vai? Fala, fala. Agora, problema soltado. Por que que essa gente do filme escova o dente sem pasta de dente? Que bando de idiota que é esse? Toda vez que eu vejo alguém escovando dente no filme, não tem pasta na escova. Será que eles fazem de propósito achando que eu não vou perceber? Bando de cabaço. O que vamos fazer com tudo isso? Bem, provavelmente devemos ir por isso. Junta tudo e caga em cima. Olha que ideia boa. Salve, Pete Fraude. Não, você toma pré-treino depois do treino? Tomo. Tá certinho. Se chama pré-treino justamente pra você tomar depois do treino. Ô, Junior. Não, porque a live tá travando? Porque sua internet é uma bosta. Os caras são uma zanta. Doze, dica aí. Doze, dica aí. Doze. Doze. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha lá. E o cachorro que se pode ainda, né? Bando de cabaço. Por que não beiseiro a porra do local? Antes de sair mudando pra lá. O cachorro já apagou o pato. Olha que beleza. Olha o Warren, colecionador de artefatos demoníacos. O homem traz todos os demônios do inferno pro porão da casa dele. Tá tudo aí, essas bosta. E esse lugar existe liberdade, né? Existe? Se o chão não chegar nessa casa, o demônio vai embora e o chão não chegar. Tá maluco, irmão? Se eu chego nessa casa aí, o demônio ia desejar pra nunca ter ido morar nessa casa. Tanto que eu ia atormentar. Eu ia atormentar o demônio. Ele ia tá fodido comigo. Eu não sabe o inferno que ia ser na vida dele. Tá dublado, só que tá em inglês. Tá, tá sim. O que tá acontecendo aqui? Daddy, olha. Você parece muito bonita. Tudo bem, tudo pronto. Vá se vestir pra dinheir. Daddy, olha. Aqui você vai. Mas pior que a família deles é da hora, né, cara? Uma família de caçador de demônios. Só esse desgraçado que é essa costeleta que ele deixa chegar lá no queixo. Não sei pra que é isso, né? Olha lá! Desgramado. Pra que uma merda dessa? Tá aqui, ô pariu, viu, mané? O cara tá de brincadeira comigo mesmo. O bagulho é ridículo. É nesse filme que aparece o Valak? Não, é só no próximo que tem a participação especial da sua mãe, ô Junior. Da Valak, quer dizer. Boa noite, ô Arthur. Puta merda. O demônio não tá de brincadeira. Já chegou puxando a perna já. Ele nem puxou a coberta primeiro. Foi a perna. Desgraçado. Esse filme é massa demais, cê é louco. Esse filme é da hora. As meninas peidando, se cagando. O demônio tá embaixo delas e as meninas peidando na cara do demônio. Não é à toa que ele puxa elas mesmo. Fala, caralho! Que porra de cheiro de cebola podre é esse? Aí toma pro chão. Depois reclama. Que medo, o quê? Sou a rainha dos filmes de terror. Vocês tão de brincadeira, né, rapaziada? Sério. Cês acham mesmo que a Jaque não peita, né? O demônio. Ainda mais... Junto com o último herói da Terra. Xandão, a morte tem medo de você? Tem. Salve, Tiago Alfa. Xandão, tô me cagando aqui. Natural, né? Cês já nasceram tudo cagado já nessa vida? Não dá pra esperar outra coisa. O que cê faria se o demônio puxasse seu pé? Eu daria um Uramawashigerin nele. Xandão, tô com medo e não tô entendendo nada do filme. Caramba, irmão. Quanto que é o seu QI? Fala pra gente. O que que tem de difícil pra entender aqui? O que é o som? É a Cindy, ela está na minha sala. Ela está dormindo de novo. Olha as roupas que cês meninas adoram. Olha o jeito que elas levantam na madrugada. Quem não se assusta vendo uma desgraça dessa? Olha. Rapaz, essa menina... Olha, toda autista. Tá parecendo Xandão de noite. Quando eu dou cabeçada na janela do... Olha lá. Toda... Toda Xandão. Cabeçada na janela. Tromba na porta. Derruba o... O abajur. Uma desgraça. Parece que tá tendo uma luta livre. No quarto do Xandão. Não, que tipo, eu tenho acutes. Não corre, desliza o voo. Faça o justo. Ando contando mais grana dessa realidade. Já tinha certeza. Não só por ostentação. Esse o sonho é a missão. Tem que sentir firmeza. Olha pro preço do pão. O diabo não pisa. Acompanha na mesa. Me fecha em breve. Viajando pra Europa. Carburando droga em Veneza. Acompanha na mesa.